A pessoa fica entre duas, tem que pular e ela acaba sofrendo uma queda, chutam ela pelos pés. Eu achei que isso não é uma brincadeira. Se alguém chegasse para mim oferecendo essa brincadeira, eu ia alertar sobre o porquê que eu acho que é ruim e tentaria mostrar como pode ter consequências graves. Tu acha que tu não está machucando, porque é só um chute na perna, tu não está batendo a cabeça dela no chão, mas por consequência ela vai acabar se machucando bem grave com isso. Eduardo, Nainê e Helena estão falando de uma brincadeira que pôs em alerta pais e educadores. São três pessoas. Enquanto a do meio pula, as outras provocam a queda. O vídeo viralizou nas redes sociais. Os três estudantes do nono ano viram os vídeos e concordam que não tem graça. Nesse começo de ano letivo, a brincadeira e suas consequências são tema para discussão na escola e em casa. Eu vi muitas pessoas que postaram essa brincadeira e se arrependeram depois falando do quão as consequências foram negativas. Então, todo mundo tem que ter esse cuidado. É importante a gente ter em mente que os jovens, em termos de desenvolvimento emocional e neurológico, eles não têm a mesma maturidade que nós adultos. Então, muitas vezes o que para nós já repercute em termos de gravidade, de seriedade, às vezes para eles pode ser algo que é uma brincadeira. Então, por isso a importância desse olhar, da orientação. Não é a primeira vez que brincadeiras de mau gosto são divulgadas nas redes sociais e repetidas especialmente entre os jovens. Helena lembra de outro caso. Eu tenho uma amiga bem próxima que ela fez uma brincadeira que foi um tempo atrás que tu apertava o peito para deixar a voz mais grossa. E ela não fez com a intenção de deixar mal. Ninguém se machucou, que bom, mas ela é uma pessoa boa, ela não fez com a intenção de machucar ninguém. Inclusive fizeram nela. A intenção não é machucar, mas pode. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, atenta a brincadeira chamada de quebra crânio, divulgou um comunicado alertando para os riscos, desde a responsabilização por lesão corporal até os danos para a saúde. Chuta as pernas e a cabeça vai para trás. E é bem, a gente vê isso nos vídeos, assim, a pessoa praticamente não tem tempo de se proteger. Porque a gente tem o reflexo de colocar as mãos, assim, mas praticamente não tem tempo de fazer isso, assim, e bate a cabeça. Então tem dois riscos, um é bater a cabeça mesmo, numa superfície dura, e o outro risco é de machucar a coluna cervical também. Porque se levantar um pouco mais, acaba batendo a cabeça e fazendo uma flexão. E quando a gente faz uma flexão muito forçada, isso também pode machucar. Situações, né, surgem o tempo todo. Então a importância desse olhar, desse acompanhamento. Assim como a gente não deixa eles sozinhos na rua, na internet também. A gente nunca sabe com o que eles podem se deparar. Então o acompanhamento é sempre a melhor forma da gente poder prevenir.